Meu coração está em suas mãos Não me resista e você sabe que eu estou Pesa em suas mãos Divino, porém, mais um medo de feita Divino, porém, mais um medo de feita Divino, porém, mais um medo de feita Convidamos juntos, mas tem você E eu espero que nunca se espereza Meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado, cuidado Meu coração está em suas mãos 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 Você vê que nunca se espere